É uma ajuda. Ele disse que é novo nas duas rodas e você tem me ajudado muito. Obrigado, Luiz. Ele está de FZ25 zero quilômetro, mas com dificuldade de achar o neutro só depois de rodar. Dica. Luiz, essa dica serve para todas as motos e serve para pessoas experientes e pessoas inexperientes. Eu utilizo essa dica que eu vou dar agora, principalmente na minha Harley, na minha Iron 1200. Quando você estiver parado no local, seja um semáforo ou em qualquer lugar que você queira colocar o neutro e você está vendo que não entra, né? Você coloca lá ou ela passa direto para a segunda ou ela passa direto para a primeira. Você não consegue encaixar o neutro. O que você vai fazer? Você vai botar a moto um pouquinho para frente e vai tentar passar o neutro. Não entrou? Bota um pouquinho para trás e tenta fazer. É como se você estivesse movimentando a moto para a engrenagem entrar. Então você movimenta um pouquinho para frente e passa o câmbio para ver se entra o neutro. E aí entra, tá? Todas as motos, isso funciona. Funciona principalmente as motos que têm um pouquinho mais de dificuldade de entrar o neutro. Por exemplo, a minha Harley era uma moto meio chata de entrar o neutro. Mas para mim isso é tão comum. Eu não reclamo, tipo, ah, essa moto não entra o neutro. É porque eu já faço isso, é um hábito de décadas fazendo isso. Então quando eu percebo que a moto não está encaixando o neutro, ou passa direto a segunda, ou passa direto a primeira, eu dou um empurrãozinho para frente e nessa movimentação eu clico, eu tento colocar o neutro. Movimentando ela um pouquinho para frente e empurro e tento encaixar o neutro. Foi. Não foi? Aí eu boto para trás. Mas geralmente isso ocorre quando eu paro no semáforo, né? Quando eu paro no sinal. Aí eu vou lá e empurro um pouquinho para frente e entrou o neutro. Pronto, tá tudo certo. Ou um pouco antes de eu parar no sinal eu já vou tentando achar o neutro com a moto já em movimento. Aperto a embreagem e a moto em movimento devagarzinho. Eu já tento encaixar ali. Pronto, entrou no neutro. Antes de parar a moto. Mas se eu já parei a moto e não está entrando o neutro e isso ocorre, empurro um pouquinho para frente e empurro um pouquinho para trás. E o neutro vai entrar, eu garanto. Essa é uma dica que funciona.